Quais são, assim, algumas orientações, conselhos que você dá quando está diante desse tipo de demanda num discipulado, num aconselhamento? Cara, a Bíblia tem alguns segredos, assim, que mudam o jogo, né? Eu acho que o primeiro deles que me marcou muito, acho que foi isso muito que virou a chave pra mim, foi entender o seguinte. Muita gente sente que não. Tem gente que até conta os vacilos que deu assim, né? Não, a tentação foi grande demais. E às vezes a gente tem essa visão muito errada, como se tentações fossem invencíveis. Mas a gente vê em 1 Coríntios 10, é uma lei espiritual. A Bíblia diz que o Senhor não tenta ninguém, nem permite que ninguém seja tentado além da sua capacidade de suportar. Então, cara, isso aqui é um princípio espiritual, uma lei que não muda, que Deus não permite que eu e você sejamos tentados além da nossa capacidade de suportar. Além disso, a Bíblia também diz que ele mesmo provém um escape. Então, ele provém a fuga, um jeito de se vencer. E eu acho que isso já tira aquela ideia de que, cara, tentação foi grande demais. Isso não existe. A Bíblia diz que antes mesmo da tentação chegar, é uma lei. Deus não permite. Então, a gente não peca porque tentação foi grande demais, a gente peca porque a gente quer. E eu acho que você, deixando de ser a vítima, entendendo que nesse conflito de natureza você é o vilão, te ajuda muito a jogar esse jogo. Então, é ser primeiro a assumir a parada. Tipo assim, cara, é culpa minha, ponto final. Porque a gente se sente vítima. Acho que até o jogo do diabo é esse, né? Você sente, não, cara, eu tive uma semana horrível e eu fui procurar meu alívio. Mas, peraí, você fez isso porque você quis. Você não sabe o que eu estou passando, né? É, não sabe o que eu estou passando. E é louco você falar isso porque, pensando em Gênesis, é exatamente a dinâmica, né? Vítima. É, a mulher que tu me desce. Vítima. E é muito louco porque é a mulher que tu me desce. Você fala, nossa, está pondo a culpa da mulher, mas ele está pondo a culpa em Deus, né? É a mulher que tu me desce. É um vilão. Exato. E eu acho que essa distinção é muito importante você fazer. Porque a realidade é essa. A gente vive nesse tempo onde existe conflito de natureza. A gente tem um espírito que nasceu de novo e uma carne que ainda vai nascer de novo. Então, a gente vê isso, é claro, em Romano 7, a gente vê Paulo falando, cara, o bem que eu quero fazer parece que eu não faço, o mal que eu não quero fazer parece que eu faço. Quem vai me livrar desse rolê? Glória a Jesus que faz isso. E é por isso que a gente tem tanta esperança na ressurreição. Um dia eu vou ter um corpo que ele é condizente com o meu espírito e não concorrente. Mas Galatas 5 também fala que o espírito milita contra a carne. Então, é muito claro, existe conflito de natureza. É por isso que você acorda às vezes com aquela vontade de fazer um devocional, mas 15, 20 minutos você já está pensando no seu Instagram, no trabalho, porque você tem conflito de natureza. Por isso que às vezes você vê alguém e você fala, não, eu vou dar minha jaqueta para esse cara. Eu sempre penso, não, mas essa é minha jaqueta predileta, talvez eu pego o outro. Parece que tem uma parada dentro. Exato. Tem um conflito. Então, outro princípio importante é esse de você estar alimentado. Porque se tem um conflito de carne e espírito, quem é que ganha nesse conflito? Eu acho que é quem está melhor alimentado. Então, muita gente, o cara assiste um monte de seriado que ele não devia, ele está exposto a um monte de ambiente que ele não devia na rede social, ele tem um monte de amizades que incentivam ele para isso, depois ele não entende porque ele tem tanta vontade de pecar. Ele não tem alimentado o espírito dele. E o espírito é movido pelo espírito, pela palavra. Então, tem até uma frase de um novelista americano, eu tenho que até checar o nome desse cara, porque eu sempre falo dessa frase e nunca lembro o nome dele. Mas ele diz, se nós gastamos, acho que era oito horas por dia com as coisas desse mundo e tipo cinco minutos com as coisas de Deus, é de surpreender que as coisas desse mundo pareçam duzentas vezes mais real para a gente do que a Bíblia, do que a realidade espiritual. E a verdade é essa, muita gente tem o ímpeto de orar, de jejuar por santidade, por pureza, quando a coisa está feia, quando o cara já está se sentindo tentado. E não foi isso que Jesus nos ensinou, Jesus nos ensinou um modelo de oração diária. A gente sabe isso porque ele fala do pão de cada dia. E nessa oração ele nos ensinou a orar para ser liberto de tentação, para ser livre do pecado. A gente vê outro princípio de 1 Coríntios 10, falando aquele que está de pé pode ir para que não cabe. Então, uma batalha por santidade, você não faz um aumento de batalha. É uma constante, até porque adianta o que você chamar um soldado para treinamento quando alguém já chegou nos portões. Ele não vai estar pronto, ele tem que viver em prontidão.